O Luiz chegou? Bom dia! Não drogou, hein? Não drogou, hein? Bom dia! Chegamos em Roma! Vocês acabaram de ver como foi a nossa experiência de voar com a TAP No A320 em um voo entre dois países da Europa Em um avião que não reclinava o assento Mas tinha serviço de bordo O voo não foi muito confortável Os assentos são bem apertados Não são confortáveis também Não reclinam nada, absolutamente nada Teve turbulência e uma pessoa lá, uma senhora Se desesperou lá, começou a gritar Mas isso não faz parte da experiência da TAP, né? Isso ocasionalmente aconteceu E agora a gente tá no aeroporto de Roma Mas ainda não vamos ficar em Roma hoje A gente vai pegar um carro E vamos mostrar pra vocês Nossa aventura dirigindo pela Itália Continuamos viajando só com a mala de bordo Mas trocamos a mala Compramos uma malinha irmã Agora tem uma verde e uma vermelha E a outra mala a gente deixou lá em Lisboa com o Luís Não se esqueçam Se você estiver indo pra Lisboa Precisar de receptivo Alguém pra organizar passeios privados Ou em pequenos grupos Ele faz tudo isso pra você Você já pode combinar com ele Desde o Brasil A sua chegada aqui E os passeios pra otimizar melhor o seu tempo de estadia em Lisboa Ele também faz passeios em outras cidades Inclusive para a Espanha também Se precisar Veio um grupo de excursão de brasileiros no nosso voo Não fizeram muita angrazar assim não Mas fizeram um pequeno barulho aí Pessoas não façam isso quando vocês estiverem em grupo Fica uma má impressão muito grande Para os outros passageiros assim Os outros turistas Não sejam como os chineses Olha aqui É o caminho para pegar as bagagens Para fazer conexão com outros voos E sair do aeroporto A gente vai em direção à locadora de carro E é isso Pegamos o carro já Vocês viram É um Volkswagen Polo automático E a gente vai direto para Bolonha Que é onde a gente vai dormir hoje E amanhã a gente vai para Veneza Estamos ajustando aqui o GPS do celular Para irmos até lá Tá bom? O carro nós alugamos na Hertz Através da agência de viagens Do cartão de crédito da Amex Da Platinum Card Eles conseguem uns preços melhores Com a inclusão de todos os seguros E sem franquia Se acontecer qualquer coisa E aí vale mais a pena para a gente Porque daí a gente já paga parcelado E em real já Acabamos de chegar no hotel Best Western em Bolonha Foi uma viagem um tanto quanto cansativa A gente alugou um carro E a gente passou boa parte da manhã e da tarde aí Pegamos um pouco de trânsito Erramos algumas saídas Pegamos muitos pedais Mas graças a Deus um pouco cansados Mas já chegamos Então eu vou mostrar para vocês o quarto do hotel Aqui já é logo a entrada Tem esse banheiro Que eu achei surpreendente Olha o tamanho dessa pia Gigante Aí tem uns acessórios aqui Dove Vavos e tal Aqui é o box A única coisa que eu não gostei É que não tem um box mesmo É só essa cortininha Mas banheiro muito grande A Patrícia me lembrou aqui Que esse banheiro aqui Ele é largo assim Porque ele tem todas essas Essas barras aqui né Barra aqui Barra aqui Então ele é um banheiro para pessoas idosas né Ou com algum tipo de deficiência física Cadeirante Cadeirante Algum tipo de dificuldade Aqui é o quarto Né Esse é o quarto Essa daqui Essa casinha aqui Parece uma casinha do porteiro Sei lá de guardar É o guarda roupa Também muito bonito O quarto ele é meio vintage né Meio antigo Parecido ao antigo Mas é muito luxuoso Muito bonito né Malas prontas Estamos saindo do hotel Ficamos um dia aqui em Bolonha Passagem rapidinha por Bolonha Agora a gente está indo para Veneza Música Música